Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim falar acerca sobre arrebatamento. Esse DVD que vocês estão vendo eu trago sobre arrebatamento. Existe ou não? Eu abordo os textos que Paulo utilizou para a igreja de Tessalônica e o texto para a igreja de Corinto. Agora, Jesus falou acerca desse arrebatamento da mesma forma que Paulo falou? Será que em João capítulo 14 realmente existe um arrebatamento ali? Se Jesus fez uma promessa para os doze que ali estavam, aí vem a pergunta. Os doze foram arrebatados ou os doze morreram? Que arrebatamento que é esse? Como pode Jesus dizer, eis que eu vou preparar o lugar e voltarei para vós? Espera aí. E Jesus voltou, eles foram arrebatados, os seus corpos estavam vivos? O que você acha? O que você acha desses textos que Paulo colocou? Paulo acreditava que não provaria a morte, seu corpo seria transformado. Paulo foi arrebatado com o corpo glorificado ou Paulo acabou morrendo? O que vocês acham? Bom, nesse DVD vocês vão obter todas essas respostas e ao mesmo tempo está ajudando esse projeto de ensino. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.